Escola de Paz do Brasil realiza Congresso Nacional nos dias 3, 4, 5 de junho. Eu sou Franciele de Moraes, jornalista do Canal Ideal e trago este assunto agora no Direto da Redação para um oferecimento de Ronal Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. E para falar um pouco mais sobre esse Congresso Nacional da Escola de Paz, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Canal Ideal hoje a Nadir Basoto, que faz parte da presidência da Escola de Paz da seccional aqui de Xancherê. Primeiro então, Nadir, eu gostaria que tu explicasse para nós o que é a Escola de Paz. Então, Franciele, a Escola de Paz é uma entidade sem fins lucrativos. Na verdade, ela foi trazida para o Brasil, ela é uma associação cristã. Foi trazida para o Brasil por um padre e uma freira. Mas nem por isso ela deixa de acolher a todos. Ela é uma entidade apartidária e também ecumênica, acolhe a todas as religiões. Está no Brasil há 57 anos e Xancherê há 26 anos. Então, nós somos casal-presidente, o Wilson e eu, desde o início do ano agora. A cada dois anos troca a diretoria e nós somos os responsáveis pela seccional de Xancherê. Então, a gente está aqui para divulgar um pouquinho esse Congresso, para mostrar um pouquinho do que é a Escola de Paz. Que bacana, com certeza um trabalho muito bonito também. Nadir, explica então um pouquinho para a gente como que vai acontecer esse evento, que deste ano, então, por conta da pandemia, vai ser de forma online. Isso, isso. Então, o ano passado a gente, infelizmente, não teve esse Congresso, porque a pandemia começou lá por meios de março. E o Congresso, como era em junho, a gente não conseguiu fazer acontecer o Congresso. Então, como ficou a Escola de Paz o ano passado a nível de Brasil? A gente trabalhou muito a questão das webinars. Então, a cada oito dias, na segunda-feira, tinha um webinar falando sobre um tema alusivo à educação, a filhos, normalmente se pegava no mês, começou no mês de maio, com o mês das mães, se fazia temas alusivos às mães, com palestrantes muito interessantes. Aí veio o Júnior, que é mês dos namorados, então se falou do namor, do namorado, da família e tal. Aí julho os avós, aí agosto os pais. Então, a gente fez um trabalho bacana, não deixando a escola ficar assim ao esmo, né? Durante todo o ano, com as webinars, sempre movimentando. E aí também a gente foi organizando esse Congresso, que agora vai acontecer. Então, nesse Congresso, dias 3, 4 e 5, serão vários palestrantes, né? Vários palestrantes, é. Então, vai começar na quinta-feira à noite, começa por volta de 8, 20 horas, né? Com uma palestra. Na sexta-feira, aí continua o dia todo com palestra também. No sábado de manhã, na sexta-feira, na sexta-feira à noite, sábado de manhã nós temos palestra. E encerrando ao meio-dia. Então, são palestrantes de renome, a gente tem aqui, inclusive, alguns nomes de alguns palestrantes. Então, nós temos dentre eles o professor Alberto Hans, que é um estudioso, um professor bem conhecido. O professor Marcos Meyer, que também tem um nome bem já conhecido. A professora Jane Haddad, que também, ela tem um nome bem conhecido. O professor Cristiano Nabuco, o professor Léo Freyman, que também todo mundo conhece, que tem livros e tem o doutor, professor doutor José Martins Filhos, que é um pediatra bem renomado. A professora Regina Célia Simões, de Matiz, de São Paulo, também, que tem um nome bem. E a professora Sandra Betti, que ela é uma, além de professora, ela é coach em administração. E ela é uma parceira nossa da Escola de Paz. Então, a professora Regina Chud, também a professora Regina Gabriele. Então, a gente até brincou esses dias que esse congresso vai ser o congresso das Reginas. Mas são pessoas, assim, que já estão integradas com o movimento, que conhecem e que estão dando, se disponibilizando a trabalhar com a gente. Então, vai ser palestras e tem intervalos, depois palestras, intervalos. E aí, as pessoas que se inscreverem também têm direito a levar um certificado, se caso for a questão. Com 12 horas a aula. Isso mesmo. E como que faz, então, para participar? Para se inscrever? Para se inscrever, pode entrar no canal da Escola de Paz, tanto no site. E lá vai ter o link, vai dar a inscrição. Com certificado, a pessoa vai pagar 20 reais, que é um valorzinho irrisório. E sem certificado, é gratuito. Então, faz um convite para todo mundo participar, né? Então, a gente convida todos que venham conhecer, que é muito importante, porque, na verdade, a gente estuda para tudo na vida, mas não estuda para ser pais. E os filhos chegam e a gente abraça eles sem conhecimento de causa. Então, a Escola de Paz está aí para dar um pouco dessa base, para trocar uma experiência, para que tenham pais mais fortalecidos em termos de educação, de convivência. E para que possam deixar filhos melhores para o mundo. Porque a nossa preocupação é deixar o mundo melhor para os nossos filhos, mas a gente esquece de deixar filhos melhores para o nosso mundo. Tá certo. Muito obrigada, Nadir. Obrigada a vocês do Canal Ideal, obrigado pelo convite e pelo espaço que dispuseram aqui para a escola. A gente fica bem agradecido para vocês. Tá certo, então. Está aí nos dias 3, 4 e 5 de junho, tem o Congresso Nacional da Escola de Paz do Brasil. O link para fazer a sua inscrição vai estar aqui também na descrição deste vídeo. Esse é o Direto da Redação, sempre trazendo mais informações para você.